A gente acredita que sim, porque a pessoa está armada com dois revólveres, a gente não sabe qual é a intenção dele. Ele alegou que seria autoproteção, porém o local que ele estava ali, próximo ao terminal rodoviário, armado com dois revólveres, a gente suspeita que ele iria cometer algum tipo de crime, ou mesmo um assalto, ou mesmo um homicídio, a gente não sabe afirmar o certo. Mas podemos afirmar que a intenção dele não era boa. É o patrulhamento nosso, preventivo mesmo. O local lá é bastante bem patrulhado pela PM, devido a alguns usuários frequentarem, então a gente intensifica o patrulhamento. E hoje nós visualizamos, quando nós chegamos, ele comportou de forma suspeita, devido a aproximação da PM, ele levou a Adil, pulando ali o canteiro, entrando para dentro do terminal rodoviário. E devido a mobilidade que a gente tem aí na equipe GPMor, devido ao deslocamento com motocicletas, nós entramos atrás dele, dentro do terminal rodoviário, sendo que foi cercado por alguns integrantes da equipe, enquanto o outro o perseguiu. Em determinado momento, quando ele entrou em uma sala, foi possível visualizar ele, sacar os dois revólveres e jogar debaixo de um estrado. Nesse momento aí, foi possível fazer a abordagem dele e a prisão dele, por porte legal de arma de fogo. Ele nos relatou que estaria preso em Uberaba, mas o que a gente tem conhecimento é que ele estaria preso aqui, também em outra data, por porte de arma e receptação. E na data lá, ele confessou que teria feito um assalto também a uma residência, aqui em Patrocínio. Quais foram as armas apreendidas e quantas munições? Dois revólveres, calibre 38, um de cano longa e outro de cano curto e 18 munições. Todos os dois estavam carregados. Autor de homicídio também, né? É, suspeitamos aí, algumas denúncias, que ele já cometeu aí alguns homicídios, ok? Porém, somente suspeitos, nada que foi comprovado ainda. Algumas denúncias relatam isso aí e a suspeição, mas comprovadamente não temos nada concreto. Ele pode. Ele pode.